Capítulo 7 A sensação de ter comido alguma coisa Ergo a vista E procuro ao redor Involuntariamente Mas outro prato de torradas Com presunto e ovos Não está a caminho Suspiro Conforme-se Diz o menino chamado Corvo Só então dou-me conta De que ele se encontra Sentado do outro lado da mesa Você não está mais Em condição de comer Tudo que gosta E na quantidade Que lhe agrada Afinal Você fugiu de casa Tem de gravar Esse fato na sua cabeça Você tinha o hábito De acordar cedo E se alimentar muito bem No café da manhã Mas a partir de hoje Isso não será mais possível Terá de se contentar Com o que lhe servirem Já ouviu dizer Já ouviu dizer Que estômagos adaptam O próprio tamanho A quantidade de comida Que as pessoas ingerem Não ouviu? Talvez tenha chegado O momento De comprovar A veracidade Dessa história Com o tempo Seu estômago encolhe E você vai ver É Mas leva algum tempo Consegue suportar Esse tipo de provação? Claro Respondo Era isso Que eu queria ouvir Diz o menino Chamado Corvo Afinal Você é o garoto De 15 anos Mais valente Do mundo Não é mesmo? Concordo Com o aceno De cabeça De modo Que vai parar Com essa história De ficar olhando O prato vazio Passe Para a próxima ação Sigo suas instruções E me levanto Para a próxima ação Vou à recepção Do hotel E procuro negociar As condições De estadia Explico Que estudo Num colégio Particular De Tóquio Que estou Em Takamatsu Para preparar Meu trabalho De graduação Na minha escola Realmente O procedimento Existe Para os estudantes Do curso colegial E que para tanto Frequento A biblioteca Memorial Comura Onde há Material Especializado Que os dados A serem pesquisados Se revelam Porém mais abrangentes Do que eu imaginara E que eu teria De ficar por aqui No mínimo Uma semana Que eu dispunha Da verba Limitada E que gostaria De obter A taxa especial De hospedagem Concedida Aos indicados Pela ACM Não apenas Pelo período De três dias Mas por todo o tempo Da minha permanência Que pagarei Que pagarei adiantado Todos os dias E que não criarei Nenhum tipo De problema Explico Tudo isso Em pé Diante da recepcionista Do período Da manhã Tentando Produzir A expressão Levemente Aturdida De um rapaz De boa família Em apuros Não tenho cabelo Tingido Nem piercings Estou com uma camiseta Polo Ralph Lauren Branca e limpa Calça de sarja creme Também Ralph Lauren E topsiders Novos nos pés Meus dentes São brancos Eu cheiro A shampoo E a sabonete Minha linguagem É suficientemente Polida Quando quero Consigo impressionar Os adultos De maneira favorável A moça Me ouve Em silêncio Curva de leve Os cantos Dos lábios E a cena Em sinal De compreensão Ela é miúda Usa uniforme Taillet verde E blusa branca E embora Pareça um tanto Sonolenta Dá conta Sozinha Do trabalho matinal Com eficiência Deve ter mais ou menos A idade Da minha irmã Compreendi Em linhas gerais O seu problema E embora Não possa Resolvê-lo Sozinha Comunicarei A questão Da diária Ao gerente E lhe darei Uma resposta Até a hora Do almoço Diz ela Em tom Eficiente Mas Me transmite Nítida Impressão De que Simpatiza Comigo Em seguida Anoto O número Do meu apartamento E o meu nome Não memorando Não tenho a menor Ideia se esse tipo De negociação Costuma dar frutos Pode até ser Que resulte Negativo Ela pode Por exemplo Pedir que lhe mostre Minha carteira De estudante Ou talvez Tente contatar Minha casa O telefone Que inscrevi No registro É fictício Naturalmente Sei que corro Todos esses riscos Mas vale a pena Tentar Tenho muito Pouco dinheiro Realmente Examino As páginas Amarelas Do saguando hotel Verifico O telefone Da academia Pública Ligo e pergunto De que tipo De aparelho Dispõem Eles têm A maioria Dos aparelhos De que preciso A taxa É de 600 ienes Pergunto A localização E o modo De chegar Até lá A partir Da estação Férrea Agradeço E desligo Retorno Ao meu quarto Ponho a mochila Às costas E saio Eu podia Deixar Minhas coisas No quarto E o dinheiro No cofre Do hotel Talvez Fosse Até mais seguro Mas sempre Que possível Pretendo manter Todos os meus Pertences Ao alcance Da minha mão Já se tornaram Parte do meu corpo Do terminal Diante da estação Tomo um ônibus E vou para a academia Estou tenso Claro Sinto o rosto Crispado Alguém pode Estranhar A presença De um garoto Da minha idade Numa academia De ginástica Em pleno dia útil Esta é uma cidade Desconhecida Para mim Não sei O que as pessoas Pensam Quando veem Este tipo De cena Mas ao contrário Do que eu esperava Ninguém Presta atenção Em mim Sou assaltado Pela sensação De que me tornei Invisível Pago a taxa Na entrada E recebo em silêncio A chave do armário No vestiário Troco a roupa Por shorts E camiseta Enquanto me preparo Para fazer exercícios De alongamento Vou aos poucos Recuperando a calma Estou outra vez Contido em mim mesmo Com um pequeno ruído Metálico Os contornos Dessa existência Chamada Eu Se unificam E se ajustam Perfeitamente Pronto Estou de volta No lugar de sempre Inicio A sequência Dos exercícios Com Prince Tocando alto Em meu Walkman Levo uma hora inteira Para passar Por todos Os sete aparelhos Por se tratar De uma academia De cidade interiorana Esperava encontrar Aparelhos antiquados Mas para o meu espanto Eles são De última geração Ainda exalam Um leve cheiro De aço novo Termino a rodada inicial Com pouco peso E depois Aumento a carga E inicio a segunda Não me dou o trabalho De registrar os valores Pesos e número De repetições Adequados ao meu físico Estão gravados Em meu cérebro Logo Sinto o suor Purejar por todo o corpo E tenho de me hidratar Diversas vezes No decorrer Dos exercícios Bebo água gelada Do bebedouro E chupo o limão Que comprei A caminho para cá Terminada A bateria de exercícios Habitual Tomo uma chuveirada Quente Lavo o corpo Com sabonete E o cabelo Com shampoo Que trouxe de casa Mantenho na melhor Condição higiênica Possível O pênis Que há pouco Se livrou Do prepúcio Lavo com um especial Cuidado Oxilas Testículos No diante do espelho Confiro o peso E a rigidez muscular Na pia Passo uma água No calção E na camiseta Úmida de suor Torço-os com força E os guardo No saco plástico Saio da academia Tomo o ônibus E retorno à estação Entro na mesma Casa de massas Do dia anterior E peço a sopa De macarrão Fumegante Em tigela grande Como com calma Enquanto contempla Um movimento externo Pela janela Um grande número De pessoas Vai e vem No interior Da estação Usam roupas De variados estilos Levam embrulhos Andam às pressas E provavelmente Tem seus objetivos Rumo aos quais Se dirigem Contemplo-as Fixamente E de repente Penso no futuro Delas Cem anos À frente Dentro de cem anos Provavelmente Todas as pessoas Aqui presentes Assim como eu Terão desaparecido Da face da terra E se transformado Em lixo Ou em cinzas Penso nisso E me sinto Estranho Tudo ao meu redor Adquire as características De uma frágil ilusão Como se a menor aragem Tudo pudesse se espalhar E sair voando Pelos ares Abro minhas duas mãos E as contemplo Fixamente Afinal Por que me esforço Tanto em fazer O que faço? Por que continuo A viver Tão desesperadamente? Sacudo a cabeça E paro de olhar O cenário externo Paro de imaginar Coisas que acontecerão Daqui a cem anos Empenho-me Em pensar Apenas no presente Na biblioteca Existem livros Que devem ser lidos E na academia Aparelhos que precisam Ser dominados De que me adianta Pensar num futuro Tão distante? De que me adianta Pensar num futuro Tão distante? É isso aí Aplaude o menino Chamado Corvo Pois você é o garoto De 15 anos Mais valente Do mundo Não é? Do mesmo jeito Que ontem Compra um lanche Numa loja De estação E toma o trem Chego A biblioteca Memorial Comura Às 11h30 O Shima Está de novo Do outro lado Do balcão Usa uma camisa De rayon azul Abotoado Até o pescoço Jeans e tênis Branco E lê um livro Grosso Sentado À escrivaninha A seu lado Tem o mesmo Lápis amarelo De ontem O cabelo Lhe cai Sobre o rosto Quando entro Ele ergue O rosto Sorri E guarda Minhas coisas Ainda não voltou Para a escola? Não pretendo Fazer isso Digo honestamente Nesse caso Bibliotecas São uma boa Alternativa Diz o Shima Ele se volta E confirma A hora No relógio Atrás dele Em seguida Dirige outra vez A atenção Para uma página Do livro Vou para a sala De leitura Continuo a ler As Mil e Uma Noites Editado por Burton Como sempre Me acontece Mal me acomodo E começo a folhear As páginas Não consigo Mais parar A edição Burton Contém as mesmas Histórias Que li em outras Bibliotecas Na minha infância Mas elas são Bem mais longas E repletas De episódios Tão intrincados Que chegam a parecer Totalmente diferentes São muito mais atraentes Há histórias Obscenas Violentas E eróticas E algumas Até Desprovidas De nexo Mas existe Nelas Um vigor Pujante Que não pode Ser contido Exatamente Como o do Gênio da Lâmpada Por rédeas De sensatez Elas me aprisionam Com tanta firmeza Que não consigo Parar De lê-las Essas histórias Desparatadas Inventadas E escritas Há mais de mil Anos Vêm ao meu Encontro Com muito mais Vitalidade Do que as Dezenas de pessoas Sem rosto Que vi Perambulando No interior Da estação Como é possível A questão Me parece Um mistério Há uma Saio para o jardim Sento-me outra vez Na varanda E como lanche Que trouxe comigo Eu ainda Comia Quando o Shima Surge Para me dizer Que me chamam Ao telefone Uma Ligação Pergunto Quase Perdendo a fala Para Para mim Se você Se chama Kafka Tamura Então é Em rubesso Me levanto E aceito O telefone Sem fio Que ele me entrega O telefonema É da moça Da recepção Do hotel Na certa Queria se certificar De que eu realmente Passava o dia Fazendo pesquisas Na biblioteca Memorial Comura Pelo tom De voz Deduzo Que está Aliviada Por saber Que eu não Mentira Há pouco Falei Do seu Caso Com o gerente Ele me Disse Que o pedido É inédito Mas como Você ainda É muito Novo E sua Situação Envolve Estudos Concordem Lhe conceder Por mais Algum Tempo A diária Com desconto Da ACM A concessão Especial Só se Tornou Possível Porque o movimento É relativamente Baixo Nesta época Do ano Explica A moça Acrescenta Também Que o gerente Me aconselhara A despender Tempo De maneira Proveitosa E a realizar A pesquisa Com muito Cuidado Pois Pois a biblioteca Gozava De boa Fam É com Grande Alívio Que agradeço Muito Obrigado Eu digo A consciência Me pesa Um pouco Por ter mentido Mas Que remédio Sou obrigada A fazer Muita coisa Para poder Sobreviver Desligo O telefone E devolvo O aparelho Para Oshima Poucos Colegiais Frequentam Esta biblioteca De modo Que logo Imaginei Que se tratava De você Explica Eu disse A moça Que você Passa os dias Lendo Com afinco De manhã A noite O que Aliás É a pura Verdade Obrigado Kafka Tamura É o meu nome Que estranho Mas É o meu nome Presumo Que você Já tenha Lido Algumas Obras Do escritor Franz Kafka Confirmo Com um aceno De cabeça O castelo O processo A metamorfose E mais Aquela história Em que aparece Uma máquina De execuções Estranhas Na colônia penal Diz Oshima Gosto Dessa história Existem milhares De escritores No mundo Mas somente Kafka Seria capaz De escrever Esta Das novelas De Kafka Esta é a De que eu Mais gostei Verdade Confirmo Com um aceno Quais aspectos Você aprecia Pensa um pouco A respeito Pensar Me Toma Tempo Quais aspectos Você aprecia Pensa um pouco A respeito Pensar Me Toma Tempo Em vez De tentar Explicar Nossa Condição Kafka Prefere Explicar Em termos Mecânicos Simples Esse Complexo Aparelho Ou seja Paro Para pensar Novamente Ou seja Assim ele Conseguiu Explicar De maneira Mais eloquente Que qualquer Outro Escritor A condição Em que Vivemos Isto é Se expressou Melhor Não falando Da nossa Condição Mas das Particularidades Da máquina Resposta Bem Formulada Diz Oshima Depois Põe a mão No meu ombro Percebo No seu gesto Uma espécie De simpatia Natural Por mim Realmente Acho Que Franz Kafka Concordaria Com você Ele Retorna Para o interior Do edifício Levando o telefone Sem fio Consigo Eu Permaneço Na varanda E como O restante Do lanche Bebo Água mineral E observo Os pássaros Que procuram O jardim Os mesmos Talvez Que avistei Na tarde Anterior Uma fina Camada De nuvem Recobre o céu De maneira Uniforme Não vejo Nem Uma Nesga De céu Azul Bem Bem ou Mal Minha Resposta A respeito Da obra De Kafka Deve ter Satisfeito Oshima Acho Porém Que não Consegui Transmitir O que eu Realmente Tinha Em mente Eu Não havia Feito Uma Generalização Das obras De Kafka Eu Apenas Der a minha Opinião Objetiva A respeito De um Assunto Bastante Específico Essa Máquina De execução Complexa E de objetivo Incerto Existia Realmente Perto De mim Estava Longe De ser Metáfora Ou Alegoria Mas isso Nem Oshima Nem ninguém Haveria De compreender Por mais Que eu Me explicasse Volto A sala De leitura Me acomodo No sofá E retorno Ao mundo De as mil E uma Noites Editado Por Burton E a realidade Que me envolve Vai aos poucos Desaparecendo Como um Recurso Fade Out Cinematográfico Estou Sozinha Outra Vez E Membrinho No mundo Que as páginas Revelam Gosto Mais Dessa Sensação Do que De qualquer Outra Há Cinco Horas Vou Saindo Da biblioteca E vejo Oshima Ainda Com o mesmo Livro Atrás Do balcão Sua Camisa Continua Sem Nenhuma Arruga Como Sempre Algumas Mechas De cabelo Escondem Parcialmente Seu Rosto Na parede As costas Os ponteiros Do relógio Elétrico Avançam Com silenciosa Segurança Tudo em torno De Oshima É conduzido Com calma E ordem Não consigo Imaginá-lo Suado Tendo Acessos De soluço Ele ergue A cabeça E me entrega A mochila Ao pegá-la Careteia brevemente Como se a achasse Muito pesada Você Você Vem De trem Do centro Até Aqui Aceno Concordando Se Pretende Realmente Frequentar Esta biblioteca Todos os Dias Isto Lhe poderá Ser útil Diz Ele E me entrega Um pedaço De papel Do tamanho De uma folha A4 Cortada Ao meio É uma cópia Do horário Dos trens Que trafegam Entre a estação Takamatsu E da biblioteca Memorial Komura Os trens Quase sempre Passam Nas horas Aqui Estabelecidas Obrigado Escute aqui Kafka Tamura Não sei De onde Você vem Nem o que Está fazendo Nesta região Mas acredito Que não poderá Continuar morando Para sempre Num hotel Diz ele Escolhendo as palavras Com cuidado Depois Confere o estado Da ponta do lápis Com os dedos Da mão esquerda Não precisava Está perfeito Continuo calado Não pense Que eu quero Me meter Na sua vida Fiz apenas Um comentário Em vista Das circunstâncias Sei Que não é fácil Para um garoto Da sua idade Sobreviver Sozinho Em terra estranha Concordo Com um aceno Pretende ir daqui Para qualquer outro lugar Ou vai ficar Por aqui mesmo Ainda não sei Ao certo Mas acho que Vou ficar Algum tempo Por aqui Aliás Não tenho Nenhum outro lugar Para ir Digo Com franqueza Tenho a impressão De que posso Me abrir Até certo ponto Com o Shima Acho que ele Respeitará Minha situação Não tentará Fazer sermões Nem pôr opiniões Ditadas pelo bom senso Mas neste momento Não me sinto Propenso a falar De mim com franqueza Para começar Não tenho o hábito De fazer confidências Ou explicar O que sinto Mas por hora Se sente capaz De se virar sozinho Acertei? Pergunta ao Shima Em resposta Anceno a cabeça Levemente Pois desejo Tudo de bom Para você Diz ele Pequenos detalhes A parte Minha vida Segue inalterada Por sete dias O rádio Me desperta Sempre às seis e meia E tomo café da manhã Quase simbólico No refeitório Do hotel Se a moça Dos cabelos Castanhos Está na recepção Ergo a mão E a cumprimento Ela também Inclina de leve A cabeça E sorri Em resposta Ao meu aceno Aos poucos Vai se mostrando Afetuosa Comigo Começo a gostar Dela também Imagino Se não será Minha irmã Faço rápidos Exercícios De alongamento No quarto E quando chega a hora Vou à academia E realizo Minha bateria De exercícios Sempre com os mesmos Pesos E o mesmo Número De repetições Não aumento Nem diminuo A carga Tomo uma chuveirada E me empenho Em manter limpas Todas as partes Do corpo Subo na balança E certifico-me De que não houve alterações Antes do almoço Vou à biblioteca Comura Troco algumas palavras Com o Shima No momento em que Lhe entrego a mochila E quando a recebo De volta Como o meu lanche Os gazeteiros Em caixinhas de uma loja Quase Quase não assisto A televisão Nem leio os jornais Mas esta vida Regrada Centrada e simples Foi destruída Cedo ou tarde Isso aconteceria Na noite Do oitavo dia Do oitavo dia Do oitavo dia E aí